Bora para Porto de Galinhas, uma praia paradisíaca aqui de Pernambuco E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora lá Nesse Scooter Vlog, hoje a bordo aqui da PCX Você vai me acompanhar a sair daqui de Olinda até uma das praias mais famosas aí do Brasil Que é a praia de Porto de Galinhas Na realidade a gente não está indo para Porto de Galinhas propriamente dito A gente está indo para uma praia antes, que é a praia de Muro Alto Que por sinal é até melhor, mas como pouca gente conhece A nossa referência é a praia de Porto de Galinhas, né? Porque já é extremamente famosa Então eu estou indo lá agora Ah, mas eu não vou para passar o final de semana lá É, meu amigo, então Isso aqui eu estou indo a trabalho? Como assim? É claro que é a trabalho Então, vamos lá Eu tenho um apartamento exatamente nessa praia de Muro Alto Que eu alugo no AirBnB Por sinal, o link vai estar aí na descrição Caso alguém venha passar férias aqui em Pernambuco Ou for aqui de Recife e quiser de repente alugar Está o link aí na AirBnB Eu só fecho pelo AirBnB, tá galera? Eu não fecho direto Exatamente para que eu possa ter um controle melhor desse apartamento Para dar uma segurança também para quem loca E uma segurança para mim também Então eu só fecho pelo AirBnB, tá? Então, mas se você quiser conferir o apartamento, está aí embaixo É num dos melhores condomínios aqui Eu tenho esse apartamento desde que o condomínio foi construído praticamente A gente tem há mais de 20 anos Acho que deve estar beirando os 20 anos que tem esse apartamento E a gente sempre vai para lá E quando não vai, eu coloco ele para ser alugado aí no AirBnB E teve um probleminha aí do último final de semana Eu estava lá E percebi que a TV de cima estava com problema no conversor Então eu tive que comprar esse conversor Também aproveitei para fazer algumas compras aí De alguns itens que estavam faltando Porque a gente sempre deixa os itens básicos Assim, papel higiênico, guardanapo Isso fica lá, tá? No resto, como é um flat Eu vou mostrar para vocês, tá? Acredito que não nesse vídeo Porque como o trajeto é longo Eu vou dividir em alguns vídeos Então, num desses vídeos aqui da série Eu vou chegar lá e mostro o apartamento para vocês, tá bom? É, mas... Aí eu deixo as itens básicos Esse tipo de coisa, né? Até gente e tal Mais comida e tal Aí normalmente é o hóspede que pode ir e comprar Eu vou até mostrar também no trajeto Tem locais próximos para você fazer isso Mas, exemplo Hoje vem um hóspede de São Paulo Ele vai passar uma semana e cinco dias aqui Mais ou menos Então, vai ser mais do que uma semana e meia, tá? E... Aí ele me perguntou como era a melhor opção Eu disse, cara Aluga um carro no aeroporto Por quê? Na praia de Muro Alto Você fica meio que isolado Então é bem legal por conta disso Que você fica com uma praia Nesse ponto onde fica o meu condomínio Fica praticamente deserto Apenas quem é do condomínio E... Você tem um dos melhores lugares para ficar Só que fica um pouco deserto Você não fica muito próximo ao centro de Porto de Galinhas De Muro Alto para o centro de Porto de Galinhas Fica em torno aí de uns... Oito a nove quilômetros Então assim, como é um flat também E você tem a possibilidade de repente Comprar bebida e consumir a sua bebida Eu deixo um cooler lá no apartamento também A pessoa pode fazer a própria comida Então acaba economizando Não precisa comer no restaurante lá do flat Tem um restaurante também para quem precisar Café da manhã O cara pode tomar no restaurante do flat? Pode tomar Mas se o cara fizer em casa Já é uma economia Então no final das contas É um custo-benefício muito legal Por quê? Você tem um resort para você Você tem um apartamento Que você pode consumir Bebida e comida Que você leve E você tem a melhor parte da praia de Pernambuco Então Quem quiser saber mais também Procura aí Nanai Residence Ele fica ao lado do Hotel Nanai É o condomínio do Hotel Nanai Mas a gente não tem acesso ao Hotel Nanai, tá? O condomínio tem toda uma infraestrutura para ele Mas como eu disse Eu vou mostrar no decorrer desses vídeos, tá bom? Estamos saindo aqui O relógio da PCX ali está errado Mas são seis e pouco da manhã Eu vou fazer apenas um bate e volta Eu vou Vou chegar lá Vou configurar essa televisão E vou voltar E aí É uma das coisas que eu vinha pensando Aqui no caminho Logo quando eu saí de casa Está meio feioso aí nublado, né? Pode ser que chova, né? E aí eu olhei E disse, rapaz Eu acho que eu vou de carro Vai que vai chover Aí eu fiz, bicho O que é que acontece? Aí é onde é o famoso Custo-benefício Da nossa scooter, né? Cara, se eu for de carro Só para ir lá E voltar Eu vou gastar no meu carro Por volta de uns... Porque vai dar mais ou menos, olha Vai dar mais ou menos 140 km, tá? Ira e volta Então são 70 ida, 70 voltas E saindo lá de casa No meu carro Que a gente está fazendo aí Em torno de 9, 1 litro, 10 É 9 e 10 Vamos botar 10 para arredondar, tá? Eu ia gastar 14 litros de gasolina A 6 reais Quanto é que dá? Entendeu? Se eu for de PCX Que eu vou fazer a 40 o litro Vamos botar menos Vamos botar 30 o litro de... De gasolina 30 Porque onde eu vou fazer mais? O PCX está dando aqui de média Deixa eu ver aqui O PCX está dando 40 de média Provavelmente na estrada Pode ser que baixe um pouquinho Mas vamos botar... Vamos botar 35, cara 35, ó Deu problema 35 Ia dar... Sabe o quanto aí de média, cara? 35 ia dar... A gente vai gastar 2 litros para ir E 2 litros para voltar 4 litros Então veja A gente vai gastar praticamente 10 litros a mais Indo de carro E isso eu estou botando o carro A média para cima E a PCX para baixo A gente vai gastar em torno De 10 litros a mais De carro Que você colocando aí A 6 reais 60 reais A diferença, tá? Então assim Veja Tudo hoje É uma relação de custo Se você precisa fazer isso Mais de uma vez Veja quanto você economiza Por mês Se você fizer a mesma coisa De moto E obviamente O que eu estou levando aqui Dá para ser transportado de moto Acredito que não vai O céu está feio Mas no máximo Que a gente for pegar É uma nuvenzinha Acredito que a gente vai conseguir Voltar assim Com esse tempo Meio nublado Tomara que sim Tomara que a gente não Não pegue chuva Até porque se pegar chuva Eu tenho que tirar a GoPro daqui Porque como tem entrada Para o microfone Olha aí Valeu Galera que conhece Como tem entrada no microfone Então acaba que Não pode deixar Ela exposta Provavelmente deve ser Um inscrito aí Do canal Faz parte aí Da nossa comunidade Não está de scooter Está vendo Mas é legal né É isso que eu acho massa Velho Que a galera Acaba assistindo o canal Mesmo Não tendo um scooter E quem sabe um dia Você Esteja de scooter Olha aí Estamos na Vila da Gama No Magalhães Para quem está acostumado Comigo aqui no scooter Vlog Normalmente Isto aqui é Lotado né Só que essa hora Meu amigo Seis horas da manhã É limpeza demais Vivim Agora que você passa Aqui em torno Dez oito e meia Nove horas Aí o trânsito Já fica extremamente pesado Vamos lá E aí Curte Este tipo de scooter vlog Hoje vai ser um scooter vlog Com o meu vlog Este daqui A gente leva até a frente Ali Depois eu Eu faço um outro E a gente vai aí Conversando um pouquinho Sobre Este trajeto Conversando um pouco Sobre Como a PCX Está se comportando Aqui na estrada A vantagem De você utilizar Um scooter Para este tipo de De serviço Porque é o que eu digo né Isso para mim aqui Eu conto como trabalha Apesar que É aquela história né É uma diversão Você ir pilotando Até porto Mas estou indo Exatamente para Um trabalho né Então Obviamente a gente vai Faz muito esse trajeto Indo para Ficar lá no apartamento Mas hoje não Hoje é exatamente Para a gente conseguir Deixar ele prontinho Para o hóspede Ter uma ótima Estada Lá no nosso No nosso apartamento Olha aí Agora aqui a gente Já próximo ao Derby Que é um dos Bairros centrais Que eu passo sempre Aqui também A gente vai pegar ali Via Via Mangue Apesar que eu não sei Eu acho que é só dia De final de semana Que ela fica fechado Para o pessoal Pedalar Tomara que ela esteja aberta Porque eu prefiro Ir pela Via Mangue Que a gente já Chega praticamente Na avenida Mascarinhas de Moraes Que dá acesso A BR-101 Sul Que é o que a gente Vai pegar Sentido Praia do Litoral Sul Passar pela entrada Do Porto de Suape Um importante porto Aqui que fica No Cabo de Santo Agostinho Do Porto de Suape A gente continua Pela Via Pedagiada Então a gente vai até ver Quanto é que está O pedágio para a moto Porque também Como eu estou com O tag no meu carro Eu nem sei Quanto é que está custando Agora o pedágio Mas infelizmente A gente não consegue Colocar o tag na moto Seria sensacional Porque já poupa O tempo que você Fica parado Na cancela Então isso Era bom demais Se pudesse ser para a moto Mas não pode Agora peraí Que tem uma porção Da água aqui A galera de moto Tem que levantar o pé A gente não Eu só vou diminuir Para não levar Um jato d'água aqui Mas Discuta É uma grande vantagem Você já não precisa Fazer isso Levantar o pé Porque a água não vem No seu sapato Hoje eu estou usando Aquela bota da Caterpillar Bota muito legal Gostei demais Dessa bota Agora não sei se Deu uma melada Na lente Que melou um pouquinho Aqui na minha viseira Vou tentar limpar Não, não deu Tá Limpeza Estamos Gravando E você vem acompanhando Esse trajeto aqui Comigo, tá Estamos chegando Já próximo aqui Ao Hospital Português Vamos subir os dois Viadutos E a gente já Chega para a Via Mangue Deixa eu olhar Com o botão livre Aqui Estamos ok Bateria ok Estamos aí 11 minutos Nós saímos praticamente Ali de De Olinda Então você vê que é um trajeto Bem tranquilo É um trajeto relativamente plano Praticamente também Só tem retões aqui Então O problema O problema do trânsito De Recife É exatamente No horário de rush O horário de rush Meu amigo É Absurdo O trânsito Aqui de Recife Tanto que Ele já foi Computado aí Como O décimo pior trânsito Do mundo Não é nem pelo volume É exatamente Pela má distribuição Das vias Aqui Então Tem um problema Sério De De Mobilidade Recife E por isso Que a moto Aqui Ela é tão importante Então vamos Descer aqui Os viadutos E vamos acessar Aqui a Via Mangue Então vem comigo E a gente já volta Para trocar um pouquinho Mais de ideia Sobre Essa viagenzinha Viagem né Porque a gente vai pegar a estrada Então a gente está indo E voltando até Ipojuca Onde fica Porto de Galinhas Ó Um acidente aqui Estão já sinalizando Aparentemente Estão bem Mas Como O amigo já parou Para sinalizar Está de boa Provavelmente Deve ter Sabe o que aconteceu Eu já Imagino o que aconteceu Deve ter partido Com o pneu Numa dessas Valas Do viaduto Cara Isso é um absurdo Cara Provavelmente Foi isso Foi mudar de faixa E infelizmente O pneu pegou Na vala O cara já estava de pé A menina estava ali Mas estava falando bem Provavelmente Você não deve estar Deitada Porque pode estar Machucada ainda E o procedimento É que você não levante O pessoal Ah Rafael Você não para Cara Se É Não tivesse Ninguém parado ali Claro que eu pararia Tem que Prestar socorro Porém Já tem alguém Que estava Prestando socorro E outra pessoa Já sinalizando Então Não adianta Você ficar lá Porque Só piora a situação Porque começa A juntar Pessoas ali E pode ocasionar Um acidente Até maior Então Se tem alguém Já ajudando A pessoa Fica ajudando Até que Chegue ali O socorro E na hora Também que Chega o socorro Vai embora Cara Porque É extremamente Perigoso Você ficar Numa situação Como essa Na pista Bom Então chegamos Aqui já Ao shopping Rio Mar Acessamos aqui A via Mangue Aqui já é o início Da zona sul Do Recife Normalmente A gente vai Por trás A gente vai ali Pela Na realidade Por trás A gente tá aí A gente vai pela frente Pela avenida Domingos Ferreira É o meu trajeto diário E estamos aí A uma hora e doze Lá do condomínio E estamos a cinquenta e cinco quilômetros Ele tá dando uma previsão Aqui de chegada De sete horas e cinquenta e três minutos Vamos ver se a gente consegue chegar A gente chegou antes Porque Essa previsão Provavelmente é com O carro E aí ele dá um valor Um pouco mais alto De moto Aqui caso Também tem Mas eu acredito Que essa hora A gente não vai pegar Nenhum Engarrafamento Não Tá Não curte um pouquinho No trajeto Lá na frente A gente Continua A comentar Um pouco sobre Esse deslocamento De hoje E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui era o antigo aeroporto Tem até um projeto para revitalizar essa parte aqui Ia ser um shopping, mas nunca aconteceu Não sei porquê Seria um local sensacional Principalmente para quem está em trânsito Aqui na cidade do Recife Aí poderia ser duas coisas que seriam interessantes Uma, ou um hotel Porque o Ibis fica do outro lado da avenida Seria legal que o Ibis pudesse ter sido construído Aqui junto ao aeroporto Você já teria um acesso para dentro do aeroporto Não aconteceria, é do outro lado Ou também um shopping para que a pessoa possa comprar alguma coisa Durante esse trânsito Pronto E aí estamos aqui na avenida Mascarinha de Moraes Em frente já sairemos aqui da cidade do Recife E entraremos na cidade de Jaboatão dos Guararapes E aí eu vou encerrar esse vídeo na íntegra aqui Porque já deve estar bastante longo Esse aqui vai ser maravilhoso Você vai assistir do começo ao fim aí o trajeto inteiro aqui comigo, beleza? Então no vídeo de amanhã você continua esse trajeto comigo Aí nos próximos municípios que vamos passar Até a chegada na praia de Muro Alto E Pojuca, Pernambuco Um abraço E até o vídeo de amanhã E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri